Dentro de um saco plástico, prontos para serem explodidos. Assim, estavam quatro dos 12 artefatos apreendidos pela polícia. Já haviam quatro artefatos explosivos de origem industrial aptos para serem utilizados em explosões de caixa eletrônica a começar nesse fim de semana. Pelo tipo de explosivo que foi apreendido, eles utilizariam explosões de caixa eletrônica em cidades do interior. A operação foi uma parceria entre o grupo Antirrouba Bancos da Polícia Civil e a Rotam. Três homens foram presos, todos com várias passagens criminais, mas nenhuma por roubo a banco. Os explosivos estavam no setor Jardim Europa, em Goiânia, na casa de Paulo Ricardo Souza Siqueira, de 20 anos. A polícia suspeita que ele tenha conseguido material em alguma mineradora. Um outro preso, Bruno Pereira de Oliveira, era foragido da cadeia de Rio Verde. Ele tem passagens como homicídio, latrocínio e tráfico de drogas. Bruno chegou a apresentar documentos falsos no momento da prisão. Segundo as investigações, os três presos fazem parte de uma facção criminosa do estado do Rio de Janeiro e recebiam ordens vindas de dentro do complexo prisional de Aparecida de Goiânia. O nome do preso que dava essas ordens não foi divulgado para não atrapalhar as investigações. As investigações continuam para a identificação de outros indivíduos e a apreensão das armas de fogo. Porque dado o poder ofensivo dos aterrufados explosivos e ligando a essa facção criminosa, que aqui em Goiânia a gente sabe que é uma facção que tem um grande poder bérico, nos leva a crer que provavelmente devem haver armas de grosso calibre na posse deles. A polícia investiga ainda a participação de outros criminosos e quer saber onde estão as armas que seriam usadas nos roubos a agências bancárias. Os presos devem responder por associação criminosa e posse de artefato explosivo.